Calma moço, deixa eu lhe sair pra aí Calma moço, deixa eu pegar no Ivan aqui Deixa eu pegar no Ivan aqui Ele é meu amigo Deixa eu pegar no Ivan, meu amigo Deixa eu pegar no Ivan, moço Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar, moço Deixa eu pegar no Ivan 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 Deixa, moço Aí, ó Deixa Pega ele Pega ele, tá mexendo Ele morre, morre, velho Se você ficar com raiva, morre Deixa, pega a Nevan aqui, ó Olha a galinha lá Na porta dele Aqui, ó Vai, faz, velho Pega a Nevan pra ver se você vai morder Olha a Jennifer, ia mexendo Se eu pegar Eu ia mexendo Deixa eu pegar